Estava muito alto! Me desculpe. Agora, venha aproveitar a festa! Mas estou sendo muito mal educado. Eu sou o espírito do Natal presente. Música de viagem, por favor. Como ousa me arrastar desse jeito? Você não deve fazer a menor ideia de quem eu sou. Espera, disse que estava indo para o Natal presente, não disse? Isso mesmo! E todo mundo está aqui para trabalhar. E eles estão felizes. Olhe para eles, viu? Trabalhar no Natal não é tão ruim assim. Como é que você falou, Edwin? Quer que nós trabalhemos no Natal? Eu acho que isso não é perdoído. Oh, não. Tudo bem. Meus filhos vão adorar não ter o papai em casa hoje. Vocês estão fora. Todos vocês estão fora do meu teatro. Isso não tem preço. Não tem preço? Ele está jogando tomate em mim. Fazendo malabarismo. Use isso na sua apresentação. De que lado você está? Essas pessoas não seriam nada sem minha ajuda. Devem tudo a mim. Ah, pelo menos o Fred está feliz por ter que trabalhar no Natal. Agora ele pode chamar a Caterine para sair. Contanto que deixemos tudo limpo antes dela chegar. Acho que ela não iria gostar de nos ver jogando tomates na amiga dela. Olá para todos. Vocês... Perdoe-nos, Caterine. Viu? A Caterine entende a gratidão. Ela não vai deixar vocês se livrarem dessa. O quê? O quê? Minha doce! Vamos dançar. Adoraria, senhorita. Já chega. Eu quero ir embora. O quê? Agora? Agora! Oh, está bem. Não é o meu quarto. Eu disse para me levar para casa. Oh, eu pensei que você disse que queria ir embora. Você tem que ser mais específica. Eu acho que tem alguma coisa grudada em mim. Coisinha mais mal-humorada! Tchau! 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 Não! Não!